Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os vídeos de Lifehack. Eu sei que eu não coloquei Lifehack no título, mas é porque eu quero copiar o vídeo do Saiko sem parecer que eu tô copiando o vídeo do Saiko. Então hoje eu tô aqui pra copiar o vídeo do Saiko sobre o Lifehack, só que eu vou ver os vídeos de Do By Yourself, Do It Yourself, que é Faça Você Mesmo. São esses vídeos que tem aí na internet, que geralmente é a pessoa fazendo alguma coisa super inútil. E eu vou aqui falar o óbvio, falar como essa coisa é inútil, uau, olha isso aqui como é inútil. E vai ser um vídeo bem legal. E olha, eu já copiei o Goalart e o Saiko até agora. Eu sou um lixo. Porra! Mas é diferente, porque eu chego aqui e eu falo que eu tô copiando. Então ninguém pode chegar e me criticar porque eu tô copiando, entendeu? Essa é a minha tática, e no fundo eu sou um gênio, e vocês sabem disso. Então vamos lá, hoje é dia de ver aqueles vídeos de Faça Você Mesmo, e apontar o dedo pra eles e falar Nossa, isso é tão inútil, como se ninguém soubesse que é inútil, não é mesmo? Então vamos lá, vamos pra primeira dica super genial aqui do Faça Você Mesmo. Ó, primeiro você faz um banho-maria, você coloca uma panela com água quente fervendo, e bota outra panela com gelo dentro pra derreter o gelo. Porque assim, o único jeito de derreter o gelo é com esse trampo do caralho. Aí você bota corante e bota numa luva. Eu tô literalmente aqui descrevendo o que acabou de acontecer como se vocês fossem cegos. Eu tô tratando vocês como se vocês fossem cegos. Não sei se vocês repararam, mas eu tô tirando um por um a cada vídeo, pra poder tirar isso aqui sem gerar muito, nossa, ele tirou as coisas da parede. É, tirei! Tá, ela fez uma mão azul com água e corante. Cara, esse negócio, hoje em dia, ele já faz pra provocar as pessoas. Por que a filha da puta derreteu o gelo pra passar corante e botar dentro da luva? Sendo que, por que que ela não botou água dentro da luva? Eu tô ficando puta já. Ela transformou o gelo em água, sendo que ela já tinha água na panela de baixo. Eu tô puto! Tá, ela usou uma ventosa e colou na parede da pia. Por quê? Por quê? Eu não entendi, eles não explicaram, eles não explicaram pra que que serve aquela merda daquela mão na parede. Meu Deus, eu vi o primeiro e eu já tô com raiva. Eu já tô com raiva. Vamos ver o segundo, então. Você corta uma bucha de lavar a louça, faz o quê? Você enfia no cu, enfia no cu e lava a louça com o cu. Cola essa merda no seu intestino, cola todos os pedaços da bucha no seu intestino. Aí quando você for lavar um garfo, você enfia o garfo no cu e fica tirando com detergente que ele vai sair limpo. Sufila vai... Ah, ela vai colar, ela vai colar na luva, ela vai colar o negocinho na luva. Que legal, ela vai lavar com a mão. Isso é sensacional. Isso é tão genial, isso é tão inovador. Nem tem essas porras dessas luvas pra vender no mercado faz 50 anos. Aí pronto, ela vai lavar a louça. Mas ó, falando sério aqui, sendo bem sério, eu acho isso aqui bem útil. Eu acho que se você tá na sua casa, você não quer gastar, sei lá, 3 reais numa luvinha de lavar a louça, eu acho isso aqui bem útil. Esse aqui ganha o selo de qualidade, pau no meu cu. Vamos ver o próximo. Tá, o próximo ele começa com um teatrinho. Aqui igual tinha nos produtos da Polishop, né? Eu não sei se vocês viam aquelas propagandas da Polishop, que tinha aquelas cenas super... Aqueles... Ah, aquela cena teatral magnífica. E aqui eles começam nesse mesmo estilo. Uau, ela senta no sofá igual uma retardada e solta o copo no braço e o copo cai no chão. Ups, o copo caiu no chão. Ups. E agora ela precisa dar um jeito nisso. Então ela pega as duas tábuas de carne que tem no escorredor na cozinha. E meu Deus, o que ela vai fazer com isso? Vai te surpreender, hein? Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Quer comprar uma roupa nova? Então entre na loja. Você corta a porra da tábua de madeira. Vai você aí, que a criança pega a tábua de madeira da sua mãe e corta. Simplesmente corta. E como é que você corta uma tábua de madeira dessa grossura? Eu odeio isso. Meu Deus, eu passo raiva. Eu passo raiva. Fila puta, fila puta, fila puta. Agora ela passou cola de madeira. O Ud, pra quem não sabe, é madeira. Se você assistiu o pica-pau, você sabe que o Ud é madeira. Se você não assistiu o pica-pau, sai desse canal agora mesmo. Ela vai botar isso no braço do sofá, né? Olha, que incrível. Ela vai botar no braço do sofá. Ó, olha. Agora só falta fazer uma cirurgia no cérebro pra deixar de ser retardado. E soltar o copo de 10 centímetros de altura na porra do sofá. Agora, ó, o copo vai ficar equilibrado, ó. Ó, que mágico. Por que você não resolve esse problema deixando de ser retardado? Por que você não resolve não tomando as coisas no sofá? Já que você não consegue segurar um copo. Desgra... Tá, essa mulher aqui tá suando muito. Olha como ela tá suando, ó. É assim que as pessoas suam no dia a dia. Ó, é desse jeito que sua mesmo. Assim, ó. Parecendo uma porca grávida, parindo, 15 filhotes. Assim, ó. Desse jeito mesmo. Olha o sovaco dessa desgraçada. Tá, tá muito calor. Ela vai pegar, vai abrir um lençol e vai entrar dentro do lençol. Olha, sensacional, sensacional esse. Qual que é a diferença de fazer isso e simplesmente ficar na frente do ventilador? Eu não sei, né? Vai que cria todo um vento gelado ali dentro. Tudo bem, esse aqui vai passar. Essa foi uma ótima ideia. Se você quiser fazer na sua casa, se você tiver a porra de um lençol que é grudado no outro, assim, boa sorte. Meu Deus, se o seu filho tá na estante mexendo lá e ele cai de costa, você precisa ajudar ele. Pula em cima da estante e ajuda a matar essa criança retardada. Essa eleição é natural, cara. Não posso fazer nada sobre isso. Meu Deus, o cara fez pregar um prego e, tipo, morreu de hemorragia pelo dedo. Tá, um truque. Você bota o prego no pente. Nossa, como se fosse a coisa mais difícil do mundo pregar um prego. Mas tudo bem, essa dica aqui foi útil. Mas cadê a dica do moleque lá caiu da estante? Tipo, ele nem ajudou a salvar o moleque. Cadê a dica? Essa aqui é útil. Essa aqui é útil, eu conheço. Ó, se você não tá conseguindo tirar o negócio, você bota uma moeda e pronto. Agora você consegue. Essa é realmente útil, de verdade. É isso aí. Essa aqui fica pra conhecimento de vocês. Porque agora o QI de vocês elevou em 5 mil. Tá, beleza. Agora eles vão ensinar a parte da criança lá. Ó, vamos ver de novo a criança retardada caindo. Cai a criança. Espero que tenha morrido. E agora eles vão ensinar como deixar segura a sua estante pra quando o seu filho retardado subir nela, ele não morrer. Você puxa a sua estante, aí você coloca um elastiquinho de segurança e parafusa o elastiquinho na parede. Certo. Estou narrando o vídeo pra inscritos cegos, tá? Não tô aqui enchendo linguiça, tô só apoiando aí os meus inscritos que são cegos. E aí, beleza. Ele botou a cordinha e... Meu Deus, vai ser mágico, vai ser mágico. Agora a criança não morre mais. Seguro! E você viu que eles confiam tanto que é seguro que eles nem testam depois, né? Eu odeio esse negócio. Eu odeio. A mina passou pasta de dente na porra do quadro, dos dois lados, pra colocar na parede e marcar o lugar que ela pregar. Por que que você não usa a buceia? Eu sou professora e ensinam você a usar a régua na primeira série, quando você tem sete anos e você vai lá e gasta pasta de dente. Eu tô ponto. Eu tô ponto de graça também, né? Porque esse aqui foi realmente útil. Você tá com preguiça de usar a régua? Usa pasta de dente. Faz isso mesmo. Uau! Lifehacks! Uau! Uau! Olha só! Copo pegando fogo! Yeah! Porque você precisa fazer isso em casa. Uau! Olha só! Você fez um... Nossa! Um porta-pó de pó. Pode-pó de pó. Pode-pó de pó. Pode-pó de pó. Pode-pó-pó de pó. Nossa, eu não acredito, cara. Eu tô sendo otário, cara. Porque naquele primeiro, eu falei que a mina derreteu o gelo pra colocar na luva. Sendo que na verdade, ela tava derretendo sabão. Era sabão. Então aquela luva é uma mão azul de sabão. Então pra você poder passar, é super útil. Tudo aqui é super útil. Eu que tô sendo chato e insuportável. Eu tô arrependido. Eu tô arrependido. Me desculpa. Me desculpa, senhor. Me desculpa. Me desculpa, por favor. Isso não vai acontecer de novo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. E até mais. Caralho.